Para as sanduíches impossíveis, começamos por colocar numa taça 180 gramas de manteiga à temperatura ambiente e batemos. Juntamos 200 gramas de açúcar e juntamos também um ovo. Lentamente introduzimos 150 gramas de cacau em pó e batemos mais uma vez. Seguida introduzimos um pacote de bolacha maria triturada, misturamos e moldamos o salame. Envolvemos muito bem com película aderente e levamos ao frigorífico. E aproveitamos também para lavar as mãos. Para o brigadeiro, colocamos num tacho um pacote de leite condensado com uma nozinha de manteiga e assim que estes ingredientes se fundirem, introduzimos 4 colheres de sopa de cacau em pó. Para montar estas sanduíches, cortamos o salame em fatias assim fininhas e barramos o seu interior e as laterais com o brigadeiro. Fechamos e passamos em pistachio triturado. Repetimos o processo com as restantes fatias e algumas, por exemplo, com a manteiga de amendoim. Por fim, temperamos com umas pedrinhas de sal. E aqui está uma bela paisagem que deixará o Carlos muito feliz. Legenda Adriana Zanotto